Neste começo de semana, a agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está com cinco oportunidades de emprego. Uma vaga para técnico de manutenção mecânica. É necessário ter experiência. Curso técnico mecânico de manutenção industrial ou mecatrônica. Uma vaga para técnico de manutenção elétrica. Para ser contratado, é preciso ter experiência, curso técnico em eletrônica, automação industrial ou mecatrônica. Eletricista automotivo. É necessário ter experiência e carteira de motorista B. Uma vaga para farmacêutico. A quinta e última vaga é para técnico de enfermagem. A agência FG Tassini fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. O telefone para contato é código de área 51 3723 5414.